Nostalgia Essa é a rádio Quem é de Deus e Deus Diz O que posso dizer Se estou cantando agora Pra você Ouvir contra a pessoa Que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderia ser O melhor pra nós dois Só quero que saibam Entre razões, emoções A saída É fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você O nosso é Espelhar Sente O que posso sentir Sem um segundo Tudo acabar Não vou ter como Fogir Mas às vezes acho Acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderia ser O melhor pra nós dois Mas às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que não sou o melhor pra você Se eu vou ser Posso esperar Posso esperar Posso esperar Entre razões, emoções, a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Entre razões, emoções, a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar